Projeto de lei obriga comerciantes a devolverem o troco exato aos consumidores do município. Jacareí realiza a décima edição da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Recibo falso no imposto de renda, crime que pode levar o cidadão à cadeia. E ainda, projeto de lei proíbe inauguração de obras públicas inacabadas na cidade. Saiba também detalhes da última sessão ordinária do Poder Legislativo, que aprovou aumento de 8% para os servidores públicos do município. Os principais acontecimentos da cidade, você fica sabendo aqui. O Notícias de Jacareí começa agora! Olá! Quem nunca recebeu troco em balas, chicletes ou teve o valor da compra arredondado? Pois é, um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, na sessão do dia 18 de março, obriga os estabelecimentos comerciais e de serviços a devolverem o troco ao consumidor de forma integral e em dinheiro. Confira na reportagem. Você, consumidor, provavelmente, na hora de pagar a sua compra, já deve ter recebido como troco uma bala ou, na falta dele, deixou passar alguns centavos a mais, não é verdade? Sim, várias vezes. Mas, algumas lojas ainda conseguem arrumar uma balinha ou perguntam se a gente quer o troco. Mas, a maioria das vezes, fica sem dar o troco mesmo. Já, várias vezes. E eu acho importante que você receba o seu troco por completo, porque, muitas vezes, a empresa ou o comércio fica com 5 centavos seu e não quer perder 5 centavos. Entendeu? Por isso que eu acho importante que você receba o seu troco completo. Agora, isso não será mais problema. Um projeto de lei aprovado na 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada dia 18 de março, pretende regular a forma como o comércio fornece troco aos seus consumidores. A partir de agora, eles serão obrigados a retornar a quantia correta sob pena de multa. A proposta é de autoria do presidente da Câmara, Arildo Batista. A lei já existe, esse já é um procedimento que a gente já poderia exigir sem fazer uma lei específica no município. Mas eu achei interessante nós fazermos uma alteração no nosso código aqui e fazer com que essa lei se tornasse mais conhecida pela população. E eu entendo que, através da Câmara, da TV Câmara, e das discussões que nós fizemos aqui, isso possa chegar ao consumidor. E, logicamente, ela vai ser reforçada a partir do momento que ela for sancionada e os estabelecimentos tiveram que fixar esse aviso de que é um direito do consumidor receber o seu troco de acordo com o que diz a lei, ou seja, em espécie, em dinheiro, na moeda corrente. Alguns estabelecimentos do município já se anteciparam a proposta. Na loja do Renato, por exemplo, os preços dos produtos já foram arredondados para facilitar o troco. R$ 1,99 mesmo, só o nome da loja. Desde que sentimos a falta da moeda, que já não tem mais no mercado. A gente precisou melhorar o preço para poder oferecer o troco para o cliente. Segundo o projeto de lei, o comerciante é obrigado a dar o troco correto. Caso não tenha moedas ou cédulas disponíveis, o fornecedor deverá arredondar o valor em benefício do cliente. De acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é proibido elevar os preços dos produtos e serviços sem justa causa. Na verdade, o que acontece? Quando você faz a compra, se ele não te dá o troco, na verdade, é como se ele estivesse lesando o consumidor. Então, o que vem buscar isso? Olha, se eu quero realmente estabelecer uma concorrência justa, então eu não tenho a moeda para dar o troco, o que eu tenho que fazer? Sempre arredondar o valor em benefício do consumidor. Tatiane é operadora de caixa. Ela destaca que muitos clientes deixam passar o valor na falta de troco. Aqui, os R$0,99 ainda estão presentes em boa parte dos produtos. Tatiane afirma que apesar das moedas de R$0,01 estarem escassas no mercado, eles ainda reservam boa quantia para facilitar o troco. Tem muita gente que fala, ah, de R$0,01 em R$0,01 no final do mês ou no final do ano, olha quanto que eu deixei para trás. Então, eu acho que vai facilitar mesmo. Eu acho importante e todo brasileiro deve lutar por isso, nunca deixar para lá, mas está sempre discutindo com o comerciante, com o cobrador para receber o seu troco. Estabelece uma regra de concorrência mais justa, que aquele que coloca o preço redondo acaba sendo prejudicado por aquele que coloca um preço menor, mas que, na verdade, acaba não cumprindo. O governo federal alterou a forma de solicitação do seguro-desemprego. O repórter Ícaro Leal traz as informações. O Ministério do Trabalho e Emprego determinou que as empresas passem a preencher o requerimento de seguro-desemprego de seus funcionários pela internet. A medida está valendo desde o dia 1º de abril. Os empregadores só poderão preencher o requerimento de seguro-desemprego e também a comunicação de dispensa dos trabalhadores por meio do aplicativo Empregado Web. A medida visa dar mais rapidez para a entrega do pedido, garantir a autenticidade dos dados, possibilitar o cruzamento de informações dos trabalhadores em vários órgãos e também facilitar as consultas necessárias para a liberação do seguro-desemprego. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da cidade. Usar documentos falsos na declaração de imposto de renda para pagar menos imposto é algo mais comum do que se imagina. Porém, a adulteração de valores, bem como a prestação de informações falsas, constitui crime contra a ordem tributária e é passível de multa e prisão. Confira na reportagem. Uma prática comum, porém errada. Usar documentos falsos na declaração do imposto de renda não é apenas um erro. É crime. Prestar uma declaração falsa ou omitir algum tipo de informação na declaração de imposto de renda, entre outras condutas, constitui crime contra a ordem tributária. Ela está especificada na Lei nº 8.137, de 1990. Além de crime de falsidade ideológica. A sonegação fiscal, que é o principal crime dessa natureza, é passível de prisão com pena de dois anos no mínimo e até cinco anos no máximo. Geralmente, o contribuinte, para praticar esse tipo de delito, ele altera um documento, a declaração de imposto de renda, seja inserindo um documento falso, seja lançando uma informação falsa, que é o crime de falsidade ideológica, onde ele altera um documento público com uma informação de natureza falsa. Esse crime é penado de um a cinco anos. Além do risco de ser preso, o contribuinte que usar documentos falsos na declaração também terá que mexer no bolso para pagar multa. Aquele contribuinte, por exemplo, que ele inventa uma despesa médica, às vezes compra um recibo de um profissional, que ele sabe, na verdade, que não houve aquela prestação de serviço, ele não pagou por aquela despesa, ele está cometendo um crime contra a ordem tributária. Então ele está sujeito a uma pena de reclusão de dois a cinco anos, além de um pagamento de uma multa agravada. O auditor da Receita explica que, para que um erro na declaração se transforme em crime tributário, é preciso que o contribuinte tenha conseguido algum benefício. Quando a pessoa, ela, por conta própria, cometeu algum erro na declaração, e ela vai lá e, antes de ser intimada pela Receita Federal, ela corrige aquele erro, né? Então, se houve alguma diferença de imposto a pagar, ela paga essa diferença com uma multa chamada multa de mora, de 20%. Agora, se esse procedimento de alteração de declaração é feito pela Receita Federal, se não ficar comprovada a fraude, ela vai pagar esse imposto acrescida de uma multa de 75%. Mas se for comprovada a fraude, essa multa, é chamada de multa agravada, vai para 150% daquela diferença de imposto. Além de estar sujeito a, como eu falei, a pena de prisão. O advogado Jorge Céspedes alerta que profissionais que fornecerem notas falsas também estarão sujeitos às penalidades. Ele está sujeito à punição, desde que ele tenha conhecimento da ilicitude e da finalidade desse recibo. Se esse recibo, essa nota fiscal, não condizer com a verdade, ele vai assumir uma responsabilidade, sim, principalmente no momento de cruzamento dos dados junto à Receita. O profissional, primeiro da área de saúde, um dentista, um médico, um psicólogo, eles não devem fornecer recibos para um amigo. Às vezes a pessoa tem um amigo e fala assim, você não poderia fornecer um recibo para mim? Ele não deve fazer isso, porque se ele fizer isso, ficar constatado a fraude, ele também vai responder. Porque isso se chama de um conluio entre ele e o contribuinte que está se beneficiando daquele recibo. Então ele também pode responder para o crime. Então o profissional não deve ficar fornecendo o recibo se de fato ele não houve a prestação daquele recibo, nem que seja para um amigo, né? No mês de março, milhões de pessoas foram às ruas contra a corrupção na política. Mas segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, só em 2013 foram 500 bilhões de reais em sonegação contra 67 bilhões da corrupção. Grandes ou pequenos, os atos ilícitos, sejam eles praticados por governantes ou cidadãos, dificultam a criação de uma sociedade melhor e mais justa. A gente vê as pessoas às vezes criticando muito os deputados, os senadores, que de fato estão errados, né? As pessoas também têm que observar que essas pequenas coisas também que às vezes a pessoa faz, isso também é uma coisa errada, é contra a lei e não deve ser feito. No próximo bloco, conferência discute direitos da criança e adolescente e elege delegados que irão participar da conferência estadual sobre o tema. Veja também, projeto aprovado na Câmara proíbe inauguração de obras públicas inacabadas no município. Notícias de Jacareí, volta já!